Música O Ajadense aplica 3 a 0 no Cerâmica. Vale do Taquari tem novos soldados. Vacinação, agora os idosos são o foco da campanha. O Informativo Notícias desta segunda-feira, dia 26 de abril, começa agora. Boa noite. O Ajadense aplicou 3 a 0 no Cerâmica. O resultado mantém a liderança isolada do grupo e dá um passo decisivo rumo à conquista da vaga para a terceira fase da segunda-ona. Os torcedores que enfrentaram a chuva tiveram a recompensa e vibraram com a goleada que o Alvesu aplicou sobre o Cerâmica. O primeiro gol aconteceu aos 34 minutos, quando Piscinini acertou a gaveta do goleiro Donizete. O Cerâmica esteve muito perto do empate, com diversos chutes em direção à goleira de Galas, que milagrosamente não resultaram em gol. Aos 35 minutos do segundo tempo, Robert marca o segundo gol do Ajadense. E aos 40 minutos, o estreante Maicon roubou a bola do marcador, desviou de Donizete para fazer 3 a 0. A festa ficou completa e das arquibancadas veio o reconhecimento do público, que gritava O técnico Luiz Freire prepara os seus comandados para a partida de quarta-feira em São Leopoldo contra o Aimoré. É um jogo importante, é um jogo contra uma equipe como todas, que disputam uma classificação. Nós temos que trabalhar muito ainda, conversar muito com esses atletas, porque nós estamos quase lá, mas ainda não chegamos. Então, todo jogo é uma decisão. Agora mais esporte, com Rodrigo Ângeli no Toque de Letra. Olá pessoal, no Florestal ontem, apesar da forte chuva não ter colaborado, o time do Ajadense colaborou consigo mesmo. Venceu mais uma, segue invicto em casa na temporada e permanece na liderança da sua chave. Se os 13 pontos ainda não são garantia de nada em relação à classificação para a próxima fase, nem 16 seriam talvez, certezas já podemos tirar sim, de que os outros vão ter que suar e fazer mais do que a turma do Alves Azul. E que esta vai com mais confiança para os muitos jogos fora, onde o elenco ainda carece de um melhor rendimento. E serão três duelos como visitante, apenas mais um ao lado do seu fiel torcedor, que ontem não se importou com a chuva para receber a goleada como presente pelos 99 anos do clube. No Beira Rio, apesar da superioridade gremista nas chances criadas, afinal de contas foram três bolas na trave além dos dois gols, um clássico decidindo nos detalhes. No detalhe, por exemplo, das improvisações nas laterais, com a surpresa Newton se saindo muito melhor que Juan. No detalhe dos goleiros, apesar de a bandonezera e não ter tido culpa nos gols que sofreu, teve que por duas vezes buscar a bola no fundo das redes, e viu o Vitor sendo mais uma vez fundamental. No detalhe dos atacantes apagados, Alexandre e Borges não teriam sido muito diferentes, não fosse o gol do gremista, o que não é pouco. No detalhe do estudo, pois parece que só a turma do Olímpico levou um puxão de orelhas antes do clássico, e ficou horas estudando as suas próprias falhas, como a bola aérea. Tanto que no enquanto se esperava uma série de chutes, uma virtude tricolor para a meta colorada, o que se viu foi o time sair de campo com a vitória justamente com dois gols de cabeça. Já do outro lado, sabendo dessa possível deficiência na zaga gremista, se viu sim o Inter quase não ousar por cima, optando por dar muitos chutes de longa distância. Apenas detalhes, e eles seriam muitos outros para horas de análises. Mas, num contexto geral e bem mais rápido, o fato é que o tricolor jogou mais bola. Até a próxima. 83 soldados formaram-se sábado. Os novos brigadianos vão atuar em cidades do Vale do Taquari. Confira. Com fardas bem engomadas e olhar compenetrados, 83 soldados mantiveram postura exemplar durante a cerimônia, realizada no sábado de manhã em Teutônia. Durante seis meses, eles passaram por treino puxado para se tornarem aptos para a função. Agora vão tomar conta das ruas do Vale do Taquari. O novo grupo vai ajudar a reduzir o déficit de brigadianos em 10%. A formatura reuniu autoridades e familiares e foi carregada de emoção. Veja a seguir como foi o primeiro dia de vacinação para os idosos. Brasil, viagens e turismo Brasil, viagens e turismo 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos Para a mão, o mouse Para o mouse, o clique Para o clique, a informação Para a informação, a tecnologia Para a tecnologia, o suporte Para ser por inteiro, o Alicenter A união entre a tecnologia e as pessoas Por inteiro e para você Nos amores os Alex ...